Tenho que ver onde é que vou assinar. É a parte mais complicada de um quadro é assinar. Porque às vezes o nome chama muita atenção e pode desequilibrar um quadro. Uma tela de grandes dimensões terminada no primeiro mês do ano, altura em que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Quando a começou há vários meses, Graça Moraes baseou-se na memória, mas o passado encontrou-se com o futuro. À medida que a situação na América não estava a preocupar, as figuras iam-se transformando. E transformaram-se nestas figuras muito preocupantes e que não sei o que é que elas estão a adivinhar, mas não é nada de bom. A pintar há mais de 40 anos, Graça Moraes sempre atenta à atualidade, usa os pincéis e tintas para se manifestar. Esta outra obra, inédita, também faz parte da série Janeiro de 2017. Eu tenho uma maneira de falar com sotaque. Eu apanhei isso em criança. Na minha pintura também, ao longo dos anos, eu encontrei uma forma de falar. E há alguns quadros do José Pedro Passarcos, que eu pintei em 87, nota-se que a linguagem é semelhante a destes quadros. Quer dizer que eu sou sempre a mesma pessoa. Essa marca nota-se a interdito transfigurado de 1987. O primeiro quadro comprado por José Pedro Passarcos, o maior colecionador privado das obras de Graça Moraes. As cores são fabulosas. Aqui que a Graça ainda mantém, está a ver o amarelo do canal. Como é que as transparências, como é que se chama? As transparências, não sei. Como é que se chama? Eu acho que nem tudo tem explicação. Essa empatia é como nós, quando gostamos de certas pessoas, ou nos apaixonamos, e nem se percebe bem porquê. É uma relação de 30 anos que se estabelece entre a pintora e o colecionador. São dele dois terços das cerca de 100 obras que irão estar expostas na Fundação Champalimau. A paixão pela pintura é a mesma. Quanto aos títulos, nem por isso. Ele costuma-lhe pôr outros nomes. Mais defetidos que os seus. É que o colecionador, quando é realmente um colecionador a sério, também os quadros começam a fazer parte dele, e por isso ele começa a criar-lhes um nome, ou um pequeno nome. Eu disse à Paula, não gosto nada do que fiz. E ela disse-me, daqui a uns anos ainda vais gostar disto. O quadro de uma série de cinco foi pintado num ateliê em Londres, ao lado do de Paulo Arrego. Graça Moraes inspirou-se em Sofia de Melo Breiner, a dizer poesia no Mosteiro de Alcobaça. Chamou-lhe, precisamente, Sofia e o Anjo. Passados uns tempos, reparei que a figura de mulher na balança pesa mais do que o homem. Eu pensei, mas será que as mulheres pecam mais do que os homens? Há muita coisa que nos explica, ou só... Eu chamo-lhe a balança de Deus. Exatamente, está a pesar o homem e a mulher, só Deus é que pode fazer isso. Ainda resguardadas, as obras que Graça Moraes pintou entre Trás-os-Montes e Lisboa, vão encher as paredes do centro de exposições. Isto é um belo espaço, é um grande espaço. A arte alia-se à ciência na Fundação Champalimou, em Lisboa, até ao final de abril. Olha que maravilha! Isto é uma luz lindíssima!